Vou mostrar um vídeo aqui dos carregadores ETS, o que que a gente tem disponível, o que que tá em pronta entrega aqui, é um lote que eu acabei de receber Na verdade recebi ontem, tô fazendo vídeo hoje só pra gente conseguir mostrar o que que a gente tem Carregadores ETS a partir de R$339,00, tá? É o mais barato R$339,00 e aí vai depender de tamanho, capacidade E aí eu vou ajudando vocês aí no que for necessário, só não vou conseguir falar valores de todos aqui, senão o vídeo vai ficar imenso Mas vamos começar aqui, ó, carregador de Glock, 9mm, 40, 32, 22, 17 e 15 Carregador de 40, Caligo 40 Smith & Wesson, a gente tem carregador com capacidade de 16 rounds, 22 e 30 Carregador de 10mm, Glock G20, né? Capacidade 15 e 20 Carregador de 45, capacidade de 13, 18 e 30 Aqui também carregadores de AR 556 e 300 Blackout Aqui pra G43, capacidade de 12, 9 Carregadores pra G43X, tenho com 10, que tô em falta aqui, mas tenho de 19 aqui o estendido pra 43X E também pra 48, e aqui vou ter pra 9mm também carabina ou pistola P320 Smith & Wesson Capacidade, desculpa, six hour, capacidade de 40, 30, 21 e 17 E pra Smith & Wesson, tá aqui, 30 tiros, 21 e 17 Essas são as opções Pra quem quiser combo com 3 carregadores, qualquer um deles É o valor dos carregadores, menos 10% pra 3 unidades E combo com 4 fica menos 15%, fechou? Só escolher e manda bala